Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu venho recebendo com muita frequência. O projeto básico do TJMG será alterado? Se você quer saber, fica até o final. Como não é novidade, o TJMG lançou um projeto básico. Dentro dessa lógica foi aberto um processo licitatório em que foi escolhida a banca IBFC para ser a banca organizadora desse concurso. Nesse projeto básico nós tivemos acesso a diversas informações, inclusive a quais matérias serão cobradas e a quais cargos serão disponibilizados. Até então nós tivemos dois cargos de nível médio, sendo que um deles é nível médio técnico e cargos também de nível superior, de diversas especialidades. Entretanto, não veio o cargo de oficial judiciário barra oficial judiciário, que é aquele profissional que vai ficar dentro da secretaria. Aquele profissional que vai trabalhar internamente. Nós tivemos apenas o oficial judiciário barra oficial de justiça avaliador, que é o profissional que fica em trânsito, na rua, cumprindo as diligências que são necessárias. Muita gente desanimou, não quis fazer esse concurso, porque não entende que não tem esse perfil mais dinâmico de trabalhar na rua. E está tudo bem. E até então nós tínhamos um edital de 2017 que previa esse cargo, oficial judiciário barra oficial judiciário. Esse concurso deveria ser prorrogado, normalmente é. E o TJMG nos surpreendeu e não prorrogou. Está brincando comigo? Não, não estou brincando com o senhor. Diante disso, muitas pessoas ficaram, começaram a acreditar que esse cargo de oficial judiciário barra oficial judiciário poderia vir nesse edital. A partir disso, o tempo foi passando, o edital não saiu e isso só aumentou a expectativa. E muita gente realmente está acreditando que sim, esse edital está demorando, porque eles estão reformulando, estão fazendo todos os trâmites para incluir o cargo de oficial judiciário barra oficial judiciário. Bom, o meu papel aqui é apenas trazer para você, concurseiro, e para você, concurseira, o que eu sei, o que é o meu conhecimento e as minhas análises. Em razão desse concurso não ter sido prorrogado, não quer dizer que ele virá nesse projeto básico. E eu elenquei alguns motivos para você. Primeira coisa, o primeiro motivo que a gente tem que pensar é que lá em fevereiro foi feita uma reunião, isso foi anunciado pelo próprio presidente, que é o desembargador Gilson Lemos, e ele falou que nessa reunião seria decidido, um, seria decidido se eles provogariam o concurso de 2017, dois, seria definido os próximos passos para o outro concurso. Isso quer dizer que, quando foi feita uma reunião, lá na cúpula do TJ, em fevereiro, eles já sabiam que esse concurso de 2017 não seria prorrogado, e eles poderiam, se quisesse, se fosse do interesse, neste momento, incluir o cargo de oficial judiciário, barra oficial judiciário, no edital do projeto básico. Mas eles não o fizeram. É lógico que eles poderiam fazer isso depois, poderiam pensar isso depois. E aí, uma outra informação que eu trago, de conversas de bastidores, boatos por aí, é que esse concurso virá sozinho, ele virá isolado para esse cargo, com previsão, para o ano que vem. Isso não é uma informação oficial, não foi uma informação do TJ, repito, foi informação de bastidores. Um professor que já trabalhou no TJ, que disse que uma pessoa lá de dentro informou isso. Então, da mesma forma que eu recebi, eu estou passando. Mas, informação oficial do TJ em relação a esse cargo, nós não temos. Depois, eu gostaria de te lembrar, que já foi feito um processo solicitatório, e já foi assinado um contrato com a banca, que é a IBFC. Então, para incluir um outro cargo, não é tão fácil assim. Porque, quando se assina um contrato com a banca, e se você analisar de forma mais detalhada o edital de licitação, que tem mais ou menos 140 páginas, você vai ver que tem tudo muito bem definido. Inclusive, uma previsão de quantidade de pessoas que irão se candidatar. Se a gente inclui agora, na verdade, se o TJ inclui agora, esse cargo de nível médio, que é para trabalhar em término, essa previsão de candidatos vai aumentar de forma considerável. E isso vai afetar, logicamente, no orçamento. Porque o TJ vai pagar para a banca, executar esse concurso com base numa previsão de candidatos. E quando passa, já tem que pagar. Então, logicamente, que o TJ não seria, não faria dessa forma, apenas incluindo ali, sem fazer todo o estudo, e elaborar quanto que isso vai representar de impacto em seu orçamento. Talvez nem exista tanto orçamento mais para esse concurso em específico. E por isso, tem surgindo isso aí, que vai abrir em 2023. Essas informações são internas do órgão. Precisaria ser feito um estudo para poder dizer se cabe ou não no orçamento. E esse estudo eu não fiz e não pretendo fazer. O objetivo desse vídeo é te dizer que pode sim ter uma mudança, mas que essa mudança é pouco provável em razão dos pontos que eu trouxe aqui. A presidência do TJ já sabia que não iria renovar o concurso. Já poderiam ter feito o estudo e a análise para inserir esse cargo no projeto básico. E isso não foi feito. O que nos leva a crer que isso também não vai acontecer agora. Pode acontecer? Lógico que pode. Mas a tendência é que isso não aconteça agora. E além disso, estou trazendo para você que existem umas conversas de bastidores de que esse concurso venha em 2023. Mas, repito, nada oficial. O que é que nós temos agora? Pautável para você, concurseiro. Nós temos uma expectativa de edital até junho, que é até o final do primeiro semestre. Nós temos todas as matérias e os cargos. E temos também as comarcas. Lembrando que pode haver modificação. De você, a única coisa que você pode fazer, que pode controlar, é os seus estudos. Não dá para você controlar a hora que o edital vai sair, nem o dia, nem como ele virá. Mas o projeto básico com as matérias você já tem. E agora você pode focar nos seus estudos. E é esse o convite que eu te faço. Não perca tempo. Trabalhe em cima dos seus estudos para que você possa avançar. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir. Se não é inscrito, se inscreva no canal. A minha meta é bater 3 mil inscritos. E eu conto com você.